Numa distribuição sinapse, Os Impressionistas, versão brasileira Audio News, Claude Monet. Claude Monet foi o primeiro e o último dos grandes impressionistas. O homem cuja pintura deu origem ao termo impressionismo e que sobreviveu a todos os outros. Ele estava entre os pioneiros de um estilo radical de pintura realizado ao ar livre e que tentava quase parar o tempo, capturar as efêmeras sensações da luz e do movimento e torná-las mais permanentes. Um homem que fez pelos montes de feno e laguinhos o que Rembrandt fizera pelo autorretrato. Criador de quadros sedutores, profundos e que rompiam barreiras. Quadros que invadiram a imaginação do público, ultrapassando os limites restritos do mundo artístico. Claude Monet nasceu em Paris, em 1840. Quando completou cinco anos, seus pais se mudaram para Le Havre, cidade portuária da Normandia. Seu pai era merceeiro de poucas posses e sua mãe, uma talentosa cantora amadora, falecida quando o filho tinha apenas 16 anos. A infância de Monet deu o tom do resto de sua vida. Uma incansável busca de identidade, afeição, segurança financeira e um lugar onde se sentisse em casa. A força estabilizadora da juventude de Monet foi a arte. Ele não era nem um gênio, mas demonstrou talento para fazer caricaturas que vendia numa loja da cidade, pertencente a um pintor paisagista chamado Eugène Baudin. Baudin não ensinou a Monet apenas o caminho das pedras da vida financeira de um artista, mas abriu seus olhos para a ideia de desenhar e pintar ao ar livre. Foi como se um véu se rasgasse, disse Monet, a respeito de uma excursão de desenho ao campo. Me dei conta do que a pintura poderia ser. Os olhos de Monet, pintor, continuaram a se abrir quando ele estudou arte em Paris. Ele observou a sensação do momento na cena artística francesa, o polêmico e épico quadro de Édouard Manet, Le Degener Stuylerbe, e se lançou à produção da obra-prima de sua juventude. Monet tinha 25 anos quando pintou este quadro, que marcou uma fase prematura e crucial no desenvolvimento do impressionismo, mas ele acompanha a arte e ciência recém-descoberta da fotografia no desejo mostrado por Monet de congelar tudo o que estava à sua frente, como um instantâneo. Só que, em vez da câmera, Monet tinha um bloco de desenho, um cavalete e alguns pincéis, que ele levou para o bosque de Fontainebleau, nos arredores de Paris. Um dos motivos de Monet se lançar a uma obra tão ambiciosa era conseguir o reconhecimento, como Manet conseguira, do Salon, a grande exposição anual parisiense e fonte de todo o sucesso artístico na França. Mas ele acabou entregando sua versão do Le Degener Stuylerbe para um credor, que o guardou embrulhado em uma adega. Essa falta de reconhecimento, acompanhada por uma falta de dinheiro ainda maior, fez da vida de Monet um inferno, no fim da década de 60 do século passado. E mesmo tendo conhecido e se apaixonado por uma moça chamada Camille Doncier, em Paris, ele foi forçado a retornar para a família, em Le Havre, quando a situação ficou ainda mais difícil. Sua arte, contudo, continuava a florescer. Esta pintura foi realizada em 1867, na cidade de veraneio de Saint-André, em Le Havre. Foi aqui que, dez anos antes, Monet e seu amigo Baudin pintaram ao ar livre pela primeira vez. O que vemos agora é a família de Monet, seu pai, sua tia, seu primo e talvez seu tio sentado, descansando no terraço que descortina o mar. Esta pintura foi descrita como precursora do impressionismo. Por quê? Porque as pinceladas estão se soltando, particularmente no mar, com essas ondulações, tanto literal quanto metaforicamente. Ali o pincel de Monet se soltou na superfície da tela. Pode-se ver alguns pelos. É um quadro muito bem dividido em três faixas horizontais. Pode-se ver o próprio terraço, o mar e, acima, o céu. Mas ele também quebra o quadro com uma violenta diagonal, começando com a sombra do pai. Passando pelo olhar do pai, sobre as duas figuras, o iate, a flâmula, chegando ao canto superior esquerdo. Também é um quadro que nos puxa da esquerda para a direita, com a direção do vento balançando as bandeiras e a fumaça se dirigindo delicadamente para o lado direito. É um quadro que, de certo modo, está coberto de felicidade. Trata-se de uma família se divertindo e descansando, mas eu acho que ele está carregado de certa melancolia. Talvez seja exagerado dizer que as nuvens estão se juntando. Mas a relação entre as figuras é muito rígida e há uma sensação de distância ou afastamento. E o próprio Monet estava tendo uma relação distanciada com sua família. Estava com eles, mas ao mesmo tempo sua mãe de Camille, que estava grávida, se encontrava em Paris. Ela não poderia ser apresentada à família. E quando Monet estava terminando o quadro, seu filho Jean nasceu. E devido ao estranhamento da família, devido à natureza doentia do filho, devido ao fato de sua arte não ser reconhecida, um ano mais tarde ele tentou o suicídio. Felizmente, a tentativa de se afogar no Rio Sena fracassou e Camille cuidou dele até recuperar a saúde, cuidando também do filho pequeno, dando margem a que Monet escrevesse a um amigo e declarasse Estou cercado por tudo que amo. Camille provou ser uma musa inspiradora tanto para os olhos de Monet quanto para seu coração. E ela foi modelo para todas as mulheres retratadas neste quadro, uma obra que Monet ofereceu ao Salon em 1867 e que foi rejeitada. Ele começou a pintar a grande tela ao ar livre e chegou a cavar uma trincheira para colocá-la de modo que pudesse trabalhar nas áreas superiores no local, mas ainda assim foi obrigado a terminá-la no ateliê. Mas o verdadeiro divisor de águas logo chegou quando Monet reduziu sua escala, mesmo que não sua ambição, reunindo-se com seu amigo Renoir e foi para o Rio. No verão de 1869, Monet alugou uma casinha em um povoado chamado Saint-Michel, perto de Bougival, às margens do Rio Sena, um lugar que ficou famoso como o berço do impressionismo. Aqui, junto com seu amigo e colega pintor Renoir, eles forjaram, ou começaram a forjar, um estilo que mais tarde desafiou todas as convenções estabelecidas da pintura. E este é um dos exemplos. Chama-se banhistas em La Grenouillère. La Grenouillère era um delicioso café flutuante. Era possível alugar barcos, podia-se nadar no próprio Sena. E eis aí uma imagem de parisienses passando o dia, descansando dentro e à margem do rio. É uma imagem da vida contemporânea. A atmosfera é tranquila e as sensações da luz, quase o som das pessoas caindo na água. Talvez a música do café podem ser ouvidos se olhar com bastante atenção. Mas, em última análise, o que se percebe em primeiro lugar é o modo como a tinta é aplicada. As pinceladas não são disfarçadas e a tinta é aplicada às vezes fina, às vezes espessa. Luz de verdade banha a superfície do quadro e a pintura tem tudo a ver com a superfície. As áreas de tinta não são misturadas na paleta, não são misturadas na tela. Na verdade, são misturadas no olho do observador, possibilitando uma sensação dinâmica semelhante a olhar para a água. Os olhos dificilmente conseguem ficar parados, pois são atraídos para as margens do Sena ou para o lado esquerdo, onde a luz tremula nas árvores e nos troncos. É uma imagem que, quando observada, parece calma e contemplativa. É quase como entregar-se a um banho de sol numa tarde quente. É difícil imaginar o quanto a pintura foi considerada radical. Mas quando Monet e Renoir colocam seus cavaletes ao ar livre, eles estão, na verdade, localizando a si mesmos, a nós, os observadores, em La Grenouillère, no café flutuante, e a obra é toda produzida ao ar livre. Agora, nos quatro ou cinco séculos precedentes, os artistas acadêmicos fizeram esboços ao ar livre, mas foram terminar as obras nos ateliês. Aqui, Monet torna indefinida a diferença entre as duas coisas, e o esboço se transforma na obra final. A obra em si é finalizada ao ar livre. E este fato, junto com o modo como a tinta é aplicada de forma a captar este momento efêmero, espontâneo, abre caminho para a revolução impressionista. Quando sair para pintar, disse Monet, tente esquecer que objetos se encontram à sua frente. Uma árvore, um campo. Pense apenas, aqui está um quadradinho azul, ali um sólido cor de rosa, aqui uma faixa amarela, e pinte como lhe parece, a cor e a forma exatas, até refletir a sua própria e ingênua impressão da cena. Entretanto, era um método de pintura que o establishment não aprovava, considerando-o primitivo e vulgar. Mas Monet parou de tentar se adequar aos valores acadêmicos do salão e abandonou as obras de grandes dimensões em favor de telas menores, mais portáteis, em que pudesse produzir, ao ar livre, uma impressão imediata com as tintas a óleo. Na mesma época em que Monet aprendia a ser honesto com sua arte, ele finalmente foi digno com Camille e casou com ela em junho de 1870, em Paris. Com o filho de três anos, Jean, eles foram para o norte, para a Normandia, para passar uma dobradinha de lua de mel e férias familiares na cidade de veraneio de Trouville. Monet continuou a pintar profilicamente, montando seu cavalete na praia e produzindo com regularidade quadros como este, não exatamente repletos das alegrias do amor, mas intensamente observados, esboçados e imediatos, com um rápido olhar pintado com pinceladas velozes e denunciantes vestígios de areia e conchas presos na tinta a óleo sobre a tela. Ele mostra Camille sentada com uma companheira, ambas se protegendo do sol e com Camille provavelmente vigiando o pequeno Jean a brincar na areia, seu sapatinho pendurado nas costas, na cadeira vazia. Enquanto a família Monet estava na Normandia, correu a notícia de que a França e a Prússia estavam em guerra. Para evitar uma convocação, Monet cruzou o canal e foi para a Inglaterra, com Camille e Jean seguindo logo depois. Em Londres, ele caiu de amores pelo grande mestre britânico do início do século XIX, James Mallard William Turner, e entregou-se a um caso de amor pictórico com a cidade, que não tem fama de musa inspiradora, com certeza não na França. Mas Monet adorou a qualidade da luz, a atmosfera espessa, nevoenta sobre o Tâmisa, onde ele observava e pintava os ribeirinhos trabalhando contra o pano de fundo do Big Ben e das sedes do parlamento. E ele prosseguiu com seu estranho caso de amor com a cidade quando voltou a Londres na década de 90 do século passado, e continuou a produzir panoramas de Westminster e do rio Tâmisa intensamente luminosos, magistrais e cada vez mais abstratos. Em 1871, Monet voltou à França pela Holanda e se estabeleceu novamente em Argenteia, retomando de onde deixara, pintando o rio Sena. Ele chegou a construir um ateliê para si mesmo lá, mas também começou a explorar os campos em volta, e em pinturas como esta, de um passeio nos arredores de Argenteia, podemos ver uma cena de família, talvez a própria família de Monet. Com certeza, as pessoas identificam esta pessoa como Jean, aquela como Camille. Talvez o homem seja Monet, e aqui ele está se identificando com a paisagem em que ele se plantou firmemente para pintar. A imagem completa do quadro é formada por pinceladas soltas. Veja este céu leitoso, os jorros de luz que tremulam nas árvores, essa textura mais espessa aqui. E depois, na área dianteira, com pinceladinhas de tinta mais grossa, temos esta maravilhosa intensidade cromática. E o que vemos aqui à distância, esses vermelhos fantásticos são papoulas. As papoulas se tornaram um motivo celebratório para Monet nesta época. Elas são o meio pelo qual ele pode começar a brincar com a cor, e o vermelho é formidável, pois contra o pano de fundo verde, as duas cores completamente brilham, reluzem. Isto tudo é um exercício de manipulação de cor e composição. E há uma sensação de uma maré de entusiasmo nas telas, e num sentido mais amplo, num movimento de arte ou estilo que tem tudo, menos um nome. À medida que o pincel de Monet se torna mais expressivo e sua paleta mais livre e vibrante, sua decisão de expor essa obra nova se fortalece. Assim, apoiado por seu amigo Camille Pissarro, além do incentivo de Renoir, Cezanne, Degas, Sisley e outros, Monet, aos 33 anos, estabeleceu uma assim chamada Empresa Cooperativada de Artistas, Escultores e Gravuristas. Trinta membros se uniram à empresa quando esta se formou, em janeiro de 1874. Três meses depois, em 15 de abril, uma data crucial na história da arte. A primeira exposição da empresa foi aberta em Paris, no estúdio do fotógrafo Nadar. Monet expôs cerca de dez obras na mostra, mas esta emergiu como uma pintura-chave. Chama-se Impressão Sol Nascente, e retrata uma paisagem de Le Havre, as docas, os mastros dos grandes navios mal vistos através das sombras, essa escuridão que o sol fere e lança uma fímbria de luz iridescente sobre a superfície da água. Monet não ligava muito para essa obra. Ele a descrevia como uma coisinha que fiz em Le Havre, com os mastros e o sol visível, mas disse que foi forçado a lhe dar um nome para o catálogo e teve a ideia de batizá-la de Impressão, o Sol Nascente. A partir desse nome, nasceu o Impressionismo. Os críticos assumiram o nome de imediato, principalmente um homem chamado Louis Lajoie, que escrevia para uma revista satírico-cultural chamada Charry Varry. Ele intitulou sua crítica da exposição Uma Exposição dos Impressionistas, e também escreveu sobre este quadro em particular, dizendo que o achava difícil, que não conseguia entendê-lo, que leu o título, dizendo Fiquei impressionado. Ele deve ter me causado impressão. Piada ruim? Bom nome. Que efetivamente detonou o Impressionismo, e mesmo que Lajoie dissesse que esta obra e outras da exposição eram menos finalizadas que Papel de Parede em estado embrionário, os Impressionistas estavam lançados. Mesmo que Monet estivesse cada vez mais empobrecido, a confiança que depositava em sua pintura crescia, e ele começou a lutar com a intensidade visual e o dinamismo da vida urbana. Durante todo o período em que Monet residiu em Argenteia, ele voltou a Paris para pintar a cidade. Na verdade, em 1877, ele alugou um ateliê, bem ali, e vinha pintar neste local. A Gare Saint-Lazare, a grande estação ferroviária dos trens para o norte, este local era uma colmeia ululante de atividade. Estações de trem pululavam por toda Paris. Um crítico cultural da época descreveu as estações como as novas catedrais da humanidade. E Monet resolveu que tinha que confrontá-las. Assim, segundo seu amigo, o pintor Renoir, ele vestiu sua melhor roupa, dirigiu-se à estação para falar com o chefe, e apresentou-se como Claude Monet, o pintor. Aí o chefe achou que ele era um grande expositor, e eles esvaziaram a estação. Fizeram chegar os trens, parecidos com aquele. Eram trens a vapor, que encheram de carvão, o vapor subiu forte, Monet montou o cavalete e começou a pintar. O resultado foi uma série de quadros que ainda encantam. mais de cem anos depois, e desmentem quem dizia que o impressionismo não passava de quadros bonitinhos pintados no campo. Na verdade, Monet produziu os quadros em parte como desafio aos críticos, que diziam que algumas das suas paisagens de inverno eram enevoadas demais, e que névoa não era assunto digno de um quadro. A imagem é suja, mas heróica, uma celebração do espetáculo da moderna tecnologia em ação, e que quase ferve com o calor e a energia do vapor. Talvez o momento congelado mais dramático do conjunto da obra de Monet, onde as grandes locomotivas, as pessoas na estação, as nuvens de vapor e as nuvens acima da ampla cúpula parecem suspensos no tempo para todo o sempre. Ao mesmo tempo, os elementos parecem se misturar e a combinação de vapor e luz é quase tangível. No início de 1878, Monet e família chegaram a Garça-Lazare, forçados a deixar a Genté em situação imoral financeira muito precárias. Monet iniciara um caso amoroso com a mulher de um de seus mais importantes clientes e também foi pai novamente, pois sua mulher, Camille, deu à luz a seu segundo filho, Michel. Esta vida traumática transformou-se em tragédia quando, após anos de doenças seguidos ao nascimento de Michel, Camille Monet morreu, deixando Monet perturbado, culpado com pena de si mesmo e pai de dois meninos pequenos. Com a mesma reação de sua infância, Monet pintou prolificamente e com renovado interesse em pintar ao ar livre como se tentasse se purificar do sofrimento e da culpa. Suas obras já vendiam bem e até o Salon começou a aceitá-las. Assim, em parte para recomeçar uma família, em parte à procura de nova inspiração, ele comprou uma fazendola em Giverny, a uns 60 quilômetros de Paris, às margens do rio Ept. Nesta casa em Giverny, Monet começou a criar um jardim florido, luxuriante e vividamente colorido, com a ajuda de sua amante Alice Oshed, que mudou-se para lá com seus seis filhos e que, depois que o marido morreu em 1891, tornou-se a segunda senhora Monet. Giverny também anunciou a última grande fase da carreira de Monet, a do artista em série. Inspirado a princípio pelos álamos das redondezas e pelos campos cheios de montes de feno, depois pela grande fachada gótica da Catedral de Rouen, 45 quilômetros estrada acima, Monet pintou até 30 telas da mesma paisagem, estudando as mudanças sutis de luz ao longo do dia, hora a hora, e evocando a lenta e rítmica passagem do tempo. Em duas campanhas separadas, Monet sitiou o lado esquerdo da Catedral, armado de cavalete, tela e pincel, observando os efeitos do sol à medida que o inverno se transformava em primavera, primeiro em 1892, depois um ano mais tarde. Em uma carta para Alice, em março de 1893, Monet escreveu, No início da década de 90, enquanto Monet construía um ateliê aqui em Giverny, e trabalhava no Jardim Florido, ele começou a criar o que se tornou o grande amor do fim de sua vida. O Jardim Aquático, com uma ponte especialmente projetada, seus fantásticos salgueiros chorões e glicíneas, uma extraordinária combinação de cores por toda a parte. Ele projetou o jardim junto com um jardineiro japonês e um exército de ajudantes. Em três anos, Monet estava pronto para pintar, mas nos 20 anos seguintes, ele mexeu e modificou o jardim. Foi um período em sua vida no qual ele mal podia enxergar, tinha a catarata e com frequência expressava a frustração de não poder ver sua grande criação. Aos poucos, todos os detalhes não condizentes foram eliminados. O formato tornou-se muito mais panorâmico, mais alongado, como se a superfície dos quadros ficassem situadas embaixo da água. Nos últimos oito anos de sua vida em Giverny, Monet realizou sua mais ambiciosa obra. Oito painéis em larga escala das ninféias, os nenúfares vistos da ponte, olhando para a água. De certo modo, um ambiente completo, mais que uma pintura na qual projetamos a nós mesmos. É como mergulhar nas profundezas, mas, ao mesmo tempo, há um grande reflexo, não só um brilho na superfície, mas um reflexo que unifica o mundo todo. Por exemplo, ali está o céu, visível através do laguinho, ali está o reflexo da árvore. Este é o trabalho de um velho de 80 anos, e ainda assim, o gesto, as pinceladas são tão vigorosas que parecem o trabalho de um jovenzinho, pois o esforço físico é tão imenso. Monet produziu estas obras após o desenlace da Primeira Guerra Mundial. Em 1918, ele quis doar dois painéis ao governo francês, mas quando soube que, junto com o político francês, Georges Clamonçot, cujo busto está bem aqui, lhe dariam a orangerie, o projeto cresceu, cresceu de forma a compor-se de oito painéis. E ficamos não só com um monumento àqueles que morreram na guerra, nem com um monumento ao próprio Monet, mas, de certo modo, ficamos com um monumento ao impressionismo, o coroamento de um movimento que atua como uma ponte entre a arte do século XIX e a abstração em escala épica do século XX. As grandes pinturas das ninféias foram sua última obra, uma conclusão adequadamente radical para uma carreira que mudou o curso da história da arte e que terminou em 5 de dezembro de 1926, quando Monet faleceu, aos 86 anos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.